E aí pessoal, só alegria! Hoje eu vou ensinar pra vocês aí como passar a tonagem de um carro pro outro, tá galera? Depois da atualização dos mercenários aí, beleza? Vocês tem que deixar o carro aqui na oficina, né? No evento LS Esse carro aqui é um full mod, né? Alguém pediu pra mim fazer um vídeo aí, o que é carro full mod e mod Eu vou deixar o link na descrição aí, tá galera? Pra vocês entenderem aí o que que é, beleza? E é isso aí, você vai precisar de um amigo, né? Vocês vão ter que entrar aqui no evento LS, vou mostrar onde fica o evento LS, tá? Ó, aqui ó, evento LS E aí seu amigo também chama o carro dele aqui, beleza galera? E agora eles vão chamar pra disparada Pra chamar da disparada, ele vai segurar o menu de interação, evento do LS e disparada, beleza galera? Aí aqui ó, chegou o convite, você pode aceitar Tá? E aí agora galera, vocês ligam pro mecânico, beleza? É, quem quiser carro full mod, quiser dinheiro na própria conta Quiser traje, eu também coloco traje, dinheiro, beleza galera? Eu só não faço o level de up, né? Mas o resto a gente coloca Coloca o que eu falei aí, beleza? Eu vou deixar o WhatsApp também aí na descrição, beleza? Vou deixar meu bannerzinho aí, se vocês quiserem É só entrar em contato aí, beleza? Então vamos lá Ó, vocês vão tentando galera, ó Vai apertando X aqui um monte de vez Quando o boneco cair, você aperta Start, ó Apertei Start, vai no GTA Online Aí você vai aqui, Kit Criminal, beleza? Apertou, aperta pra baixo, pra baixo X, esquerda X, X Conta até 4 1, 2, 3, 4 Aperta a bolinha Apertou a bolinha, galera, ó Vocês vão aparecer com o carro, tá vendo? Aparecer aqui com o carro aqui, ó Beleza, deu certo Era isso que eu queria, tá vendo, ó Pegou a placa aqui porque o carro é comprado Aí agora, galera, vocês fazem o quê? Segue a Anahuac, tá? Tanto você, quanto seu amigo Pode seguir a Anahuac aí Tem que ser bem rápido, tá, galera? Apertou o triângulo, segurou o X Várias vezes, ficou apertando o X várias vezes Né? Você... Vai lá e... Vai no Kit Criminal Pra baixo, pra baixo X, esquerda, XX Conta até 4 Né? 1, 2, 3, 4 Bolinha, 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 bolinha E espera o carro aparecer, beleza, galera? Super simples Vamos lá, vamos fazer de novo com outros carros, beleza? Que agora eu vou passar a estampa oculta Pra o outro carro full mod Você vai precisar do seu amigo ainda, né? Ah, um detalhe, galera Você fez o carro mod aqui? Beleza O que você tem que fazer? Faz qualquer tunagem, tá? É... Modifica a blindagem dele Troca a placa Pra ele salvar Beleza? Tem a MK Se você fizer na MK Você vai lá no... No seu... No seu com... Com, né? E salva dentro do com O ônibus de festa Salva lá também Tem alguns veículos que salva lá, tá, galera? Só entrar na garagem do com lá Já salva, já Aqui, ó Você vai entrar dentro do veículo Né? Esse aqui é o carro que passa estampa Né? Eu tive que passar a tunagem pra esse E depois eu vou passar a estampa Pro outro carro lá Ó Normalmente eu salvo a blindagem Ou o para-choque Ó, salvei aqui Ou você vai em para-choque Para-lama Salva qualquer coisa aqui, ó Beleza? Salvei aqui Agora eu vou trocar a placa, né? Como eu tenho placa personalizada Eu vou colocar a placa limpa Tá vendo? Placa em Ancton Beleza, galera? Beleza Salvei aqui Essa é a primeira etapa Eu tô passando a estampa A estampa oculta, né? Mas aí o carro já tá full mod Esse vagrante já tá full mod Que eu tirei a tunagem de um pra outro Beleza, galera? Aí agora eu vou fazer outro carro Então vamos lá Iniciar Evento LS Disparada Como eu chamei Eu tenho um tempo aqui pra chamar Então pede pro seu amigo te chamar Beleza, galera? Ele também tá com tempo Eu vou esperar esse tempo acabar E aí eu volto de novo Beleza, galera? Pronto, galera Voltei aqui Agora você vai ligar pro mecânico, né? Normalmente o carro já tá aqui Só que eu tive que dar uma saidinha Vamos lá Liga no mecânico Solicita o vagrante, né? Que é o que vai passar a estampa Beleza, galera? Eu vou ligar aqui Chamar o vagrante Que eu já passei a estampa Ou a estampa não A tunagem, né? Do veículo E agora você vai escolher A numeração da estampa Beleza, galera? Vamos ver aqui onde ele tá Pronto, galera Agora eu vou lá no vagrante, né? Escolhi a estampa Que eu quero passar O Previum Ele tem 5 estampas ocultas, tá? Você sempre escolhe Uma estampa a mais Você vai lá na oficina Verifica qual é a estampa do veículo Se o veículo tem 10 estampas A 11ª é oculta, tá? Então o Previum Ele tem a 12, a 13, a 14, a 15 e a 16 A que eu quero é a 15, tá? Então aqui eu vou em estampas E escolho a estampa número 15 Escolhi a estampa número 15 Você pode escolher qualquer outra estampa, né? Sempre uma a mais Vamos lá E agora seu amigo te chama pra disparada Vou esperar aqui Carregando, ó Meu amigo chamou pra disparada Aceitei Liga no mecânico, né? E aí você escolhe o carro Que você vai passar a estampa oculta, né? Vai passar a tunagem pro veículo Beleza, galera? No meu caso aqui é o Previum Que tava a placa... É... Tava marcado, né? Era um carro mod Agora eu tô transformando ele em full mod Ele tava com vidro marcado Tava com cor de roda marcada Enfim, tá? Vamos lá Escolhi o Previum aqui Esperar acabar o tempo, né? Pronto Vai começar a disparada aqui, né? Aqui é o mesmo esquema, galera Vocês vão apertar... Pra baixo ou pra cima Tanto faz, né? Pra aparecer o veículo Que você vai chamar Você pode até trocar de garagem também Se você quiser, né? Vamos lá Cadê? Aperta pra baixo Ó, ele tá aqui Segura a triângulo Até a barrinha encher E vai pressionando o X Aperta X várias vezes, né? Pronto, galera Apertando o X várias vezes O boneco apareceu Aperta Start Digita Online Kit Criminal Depois o Kit Criminal Depois o Kit Criminal faz o código Que é... Baixo, 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 baixo Baixo, baixo, X, esquerda X, X Conta T4 1, 2, 3, 4, né? Não precisa ser tão rápido E tão lento E aí o carro apareceu Com a estampa oculta Tá vendo, galera? Aí agora você segue a Anahuac, né? Você ou seu amigo Pra sair da disparada E aí faz qualquer modificação nele Para choque Qualquer coisa Pra salvar a tunagem Beleza, galera? E é isso Super simples Aqui você pode fazer A coleção de estampa oculta Pode fazer Carros de... Armados, né? Como coleção dólar Coleção tartan O vagrante Ele passa as estampas, tá? E é isso aí, galera Quem gostou Deixa o like Se inscreve Fala qual é o próximo vídeo Que eu posso estar fazendo aí Pra ajudar vocês O comentário de vocês O like Ajuda muito Incentiva a fazer outros vídeos aí, né? E é aquilo Se vocês precisarem De contas prontas Né? Ah, eu queria carro, Dinho Não quero fazer Eu faço também Tá bom? Aí aqui, ó Vou fazer a modificação Beleza? Se quiser dinheiro Também na própria conta Eu faço dinheiro Na sua própria conta Beleza? Então vamos lá Mesmo se você estiver No limite diário Aí aqui, ó Faço qualquer modificação E vocês vão ver Que tá full mod, né? O outro lá Ele tava com o vidro marcado Aqui, ó Vidro Né? Que a janela Não tá comprada A cor de roda Não tá comprada Cadê? É... Normalmente é melhorias, né? A blindagem Normalmente não tá Mas aqui Foi selecionado já E aqui eu vou mostrar A estampa, né? A estampa oculta Olha lá São 11 estampas Né? E essa que eu selecionei Foi a estampa 15 Né? Então a estampa oculta Aí E é isso A placa também Beleza, galera? Então é isso Quem gostou Deixa o like Se inscreve Né? E... Fui! 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 E aí